Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre a linha tradicional Stick Shoes, composta pelos modelos Stick Shoes Man e Stick Shoes Woman. Essa linha traz a praticidade de um calçado ocupacional para o dia a dia dos trabalhadores. Com um design moderno, estes calçados oferecem um excelente conforto para os profissionais que permanecem longas horas em pé, aliada à proteção que o solado oferece contra quedas. Ambos os modelos são certificados pelo Ministério do Trabalho. O Stick Shoes Man e Stick Shoes Woman contam com o exclusivo e patenteado solado stick. Esse solado oferece uma incrível resistência contra quedas em pisos lisos que estejam molhados, ensabuados e engordurados ao mesmo tempo. O solado é feito de borracha que, aliado ao seu formato hexagonal, garantem ao produto certificação SRC na resistência contra quedas. Essa linha é 100% impermeável e protege os usuários da umidade de substâncias diversas que podem estar presentes em determinados locais de trabalho, como agentes biológicos, químicos, entre outros. Sua superfície é lisa, não contém poros, e isso facilita a sua limpeza, evitando que fungos e bactérias fiquem alojadas no cabedal. É possível lavar seu calçado, secar e já sair usando. Não precisa esperar horas para que o calçado seque e esteja em condições de uso novamente. Os calçados da Stick Shoes são muito flexíveis por conta do seu material polimérico de alta performance e resiliência fantástica. Essa linha possui selo conforto IBTECH, ou seja, oito quesitos fundamentais para que um calçado seja confortável foram testados pelo Instituto, que a certificou com notas máximas. Os quesitos testados são A linha tradicional possui um design moderno e pensado para melhor se adaptar aos pés. Sabemos que homens e mulheres possuem pés diferentes que variam conforme a numeração. Para melhor atender nossos usuários, criamos uma modelagem feminina que traz traços mais suavizados e uma forma mais ajustada, e a modelagem masculina que possui uma forma mais robusta que vai crescendo conforme a numeração vai aumentando, ou seja, um calçado que se adapta ao pé. Esta linha contém nossa exclusiva palmilha stick de três camadas, que possui tratamento antimicrobiano. A camada superior possui nanopartículas de prata que não deixam fungos e bactérias se desenvolverem. A camada inferior recolhe e retém o suor enquanto o calçado é usado. A camada intermediária separa o pé seco do suor retido na camada inferior. O tratamento antimicrobiano tem uma vida útil de quatro a cinco meses, e não esqueça, você pode comprar a palmilha separadamente para reposição. O Stick Shoes Man e Stick Shoes Woman podem ser usados nos ambientes médico-hospitalar, gastronômico, hoteleiro, catering, serviços de limpeza e industrial. Ficou com alguma dúvida técnica sobre essa linha? Entre em contato conosco e teremos o maior prazer em lhe ajudar. E não se esqueça, seja protagonista de sua própria proteção.